A nós descei divina luz, a nós descei divina luz Em nossas almas acendei o amor, o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus Amados irmãos e irmãs, nesse vigésimo sexto domingo do tempo comum Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho Recordam-nos que Deus não é propriedade de ninguém O Espírito Santo, Ele não é monopólio de ninguém O Espírito Santo não é monopólio de uma única instituição É preciso reconhecer e aceitar a presença da ação do Espírito Santo de Deus Através de pessoas de boa vontade Que independente de sua situação e enquadramento eclesial São sinais vivos do amor de Deus para a humanidade Como bem nos mostra o Evangelho E a primeira leitura que vem na mesma linha do Santo Evangelho Vimos na primeira leitura, tirada do livro de Números Que o Espírito que habitava em Moisés Foi repartido para setenta homens Moisés que já se encontrava cansado Moisés que já estava desolado Por conduzir o povo de Deus no deserto Moisés que estava cansado pela murmuração do povo Então ele olha para Deus e pede uma ajuda Deus então diz a Moisés Moisés, escolhe então setenta homens Para te ajudar a conduzir o povo no deserto E o Espírito que estava então em Moisés Foi uma parte retirada E recaiu sobre esses setenta homens Que Moisés havia escolhido Queridos, mas também é fato Que dois desses homens Não estavam na tenda Quando o Espírito Santo desceu Eudade e Medade Que ficaram no acampamento E esses também receberam o Espírito Santo E começaram a profetizar Porém, Josué Que acompanhava Moisés Com ciúmes Pede para que Moisés Os proíba De profetizar E Moisés faz uma exortação Acaso está com ciúmes de mim? Ah, se todo o povo profetizasse Em nome do Senhor Queridos, nós precisamos entender isso Nós precisamos entender Que a igreja é de Jesus Cristo E não que Jesus Cristo é da igreja Cristo é a cabeça da igreja O Espírito Santo Só para onde quer Quando quer E da forma como quer É verdade Que nós, enquanto católicos Possuímos a igreja católica Possui a plenitude dos sacramentos Mas nós não podemos nos esquecer Que as sementes do verbo Também habitam em outras pessoas Por mais que os nossos irmãos Protestantes Estejam separados Da comunhão da igreja católica Mas precisamos reconhecer Os elementos do Espírito Santo Na vida deles Ou seja Eles professam que Jesus É o Senhor e o Salvador Eles têm a palavra de Deus Vivem uma vida missionária Então precisamos entender Que o Espírito Santo Não pode ser um monopólio nosso E o Evangelho também Vem nos exortar Acerca dessa verdade Quando João Pede para que Jesus Proíba Aquelas pessoas Que estão Profetizando Queridos O Evangelho de hoje Ele nos coloca Numa reflexão Diante de duas realidades A primeira realidade Jesus está convidando Seus discípulos A não serem intolerantes Jesus nos pede hoje Como discípulos Como aqueles Que um dia Foram batizados Aqueles que fomos batizados E nos configuramos A Cristo Nos pede Para que nós sejamos Tolerantes Para com os nossos irmãos A intolerância Não faz parte Da vida do cristão De modo especial Da vida dos católicos Nós não podemos ser Intolerantes Precisamos Respeitar Amar E servir Como nos ensina O Santo Evangelho Ora queridos Se por um lado Do Evangelho Jesus nos convida A sermos Tolerantes Para com os nossos irmãos Como verdadeiros discípulos Aqueles que também Recebendo o Espírito Santo Pelo batismo Por outro lado O Senhor nos convida A radicalidade Tolerância Para com os outros Radicalidade Para conosco O Evangelho Nos diz Se o teu olho Te leva a pecar Arranca-o Se tua mão Te leva a pecar Corta Não é que Jesus Está pedindo Para que nós Nos mutilemos Não Não é nesse contexto Mas para que nós Possamos Estirpar De nós Com radicalidade Aquilo Que nos afasta Do reino De Deus Olha como Quando Se refere a nós É mais exigente Para com o outro A tolerância Para conosco A radicalidade Se nós Verdadeiramente Queremos Ingressar No reino dos céus Nós precisamos Viver a radicalidade Na nossa vida E radicalidade Queridos No sentido Daquilo que a própria Palavra nos diz Radicalidade Vem de raiz E raiz Nós precisamos Olhar para a raiz Do Evangelho Então nós precisamos Estirpar de nós Tudo aquilo Que nos impede De viver O reino De Deus Aqui E agora Na terra Mas parece-me Que em tempos Odiernos O que as pessoas Estão querendo arrancar Não é mais Aquilo que faz mal Não é mais Aquilo que nos afasta Do Evangelho Não é mais Aquilo que nos faz Mudar de vida O que as pessoas Muitas vezes Estão querendo Arrancar Neste tempo É o próprio Evangelho Da sua vida As pessoas Querem arrancar O Evangelho Para não mais Se comprometerem Com a conversão Não se comprometerem Com a mudança De vida E assim Não se comprometendo Com o Evangelho Tanto faz Como tanto fez O pecado Na nossa vida Queridos E hoje E hoje a igreja Também nos convida A fazer memória E a lembrar Dos santos Arcanjos São Miguel Quem Como Deus São Gabriel A força De Deus E São Rafael Deus curou Por isso Naqueles momentos De tentação Da nossa vida Vamos olhar Para as tentações E dizer Quem Como Deus Somente Deus Pode nos ajudar A superar As nossas tentações No momento De dificuldade Naquele momento Em que a nossa vida Parece difícil São Gabriel Vem com a força De Deus Precisamos pedir Todos os dias Na nossa vida A força De Deus E naqueles momentos De enfermidade Aqueles momentos De doenças E aqui eu não digo Apenas Doenças físicas E nem apenas Doenças Psíquicas Mas eu digo Também Doenças espirituais Recorramos Ao arcanjo São Rafael Deus Curou Queridos Olha como É mais fácil Nos livrarmos Do fogo eterno Se nós Reclamarmos Sobre a nossa vida A presença Dos anjos Por isso Nós vamos Nesse momento Cantar o refrão De uma música Pedindo para que O Senhor Envie sobre nós Os seus anjos Para que nós Tenhamos a força Para que nós Possamos combater As tentações E para que sejamos Livres De todas as doenças Manda teus anjos Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar A te louvar E glorificar Mais uma vez Manda teus anjos Senhor Na nossa casa Na nossa vida Manda teus anjos Para nos ensinar Para nos ensinar A te louvar E glorificar Queridos Que através Desse santo evangelho Sejamos cada vez mais Fieis As palavras Do Senhor A te louvar 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 A te louvar